A grande pergunta é o que vai acontecer na política brasileira depois do movimento de 7 de setembro quando o presidente Jair Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional em discurso feito em Brasília e São Paulo. O auge do discurso do presidente foi quando declarou que não irá mais acatar decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A repercussão foi grande e imediatamente as lideranças de partidos já começaram a discutir o impeachment do presidente e a cúpula do judiciário busca uma saída para torná-lo inelegível em 2022. Adilson Trindade, bom dia, esse é o nosso assunto de hoje. Depois do presidente Jair Bolsonaro declarar no protesto de São Paulo que não iria mais acatar decisões do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Qual será a consequência desse ato, Adilson? Olha, Dani, quando se fala que não irá mais acatar decisões do ministro Alexandre de Moraes, o chefe da nação está incitando a desobediência civil. Porque decisões da justiça se cumprem, né? Se você quiser questionar tem que entrar para um meio legal que tem um recurso, né? Isso é considerado um ato gravíssimo no Estado Democrático de Direito. A grande expectativa é o discurso de hoje do presidente do STF, ministro Luiz Fux, na abertura da sessão plenária. Como não poderia ser diferente, Fux deve se manifestar sobre os atos ocorridos no seriado da independência. Os ministros Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso foram os mais atacados no discurso feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante o protesto. Em discurso feito para seus atendidores de São Paulo, por exemplo, Bolsonaro atacou diretamente Alexandre de Moraes, citando até o nome dele, chamando-o de canalha e anunciou que não irá mais cumprir suas decisões. E deixou bem claro que só Deus o tira da presidência da república e que não irá ser preso. Fux deve dizer hoje, é o que mais os analistas falam, que a Suprema Código não irá se curvar as ameaças do presidente. Pois é, deixou bem claro que só Deus o tira da presidência e que não será preso. O que mais se fala depois dos dois discursos do presidente Jair Bolsonaro é o impeachment. Até os partidos do Centrão, aliados do presidente, vão se reunir para tratar da questão. Ele pode ser punido com o afastamento do cargo? Pode e pode, né, o Dani. Para a instalação do processo de impeachment, a Câmara precisa de apoio popular, porque é um julgamento político, por isso precisa de apoio popular, né. E a avaliação dessa semana é saber se há clima para impeachment. Hoje mesmo o presidente, o vice-presidente da república, o general Mourão, disse que não há clima para impeachment, né. Se motivos para afastar o presidente, pode existir, que é de sobra, viu. Mas nada adianta se não contar com o grito das ruas. Assim aconteceu com o presidente Fernando Código de Mello. Ele foi afastado do cargo pela Câmara dos Deputados e depois teve que renunciar ao mandato, né, quando o povo foi às ruas com a cara pintada de verde e amarelo pedindo impeachment. O presidente Dilma Rousseff, do PT, também foi declarado impedido de exercer a função e depois teve o mandato cassado pelo Senado, depois da manifestação popular. Só que nos dois casos não havia radicalização, tanta radicalização na política como há hoje. Hoje se vê declaração de guerra entre a direita e a esquerda e guerra contra as instituições, sobretudo contra os judiciários. Tudo isso será colocado na balança e o dono da caneta é o presidente da Câmara do deputado, o deputado Arthur Lira. Basta ele aceitar uma das dezenas pedidos para a instalação do processo de impeachment. E essa semana os partidos deverão entrar com um novo pedido por causa desses atos de ontem, tá. Um novo pedido de impeachment. E o judiciário não pode tomar uma atitude para frear as ameaças do presidente Jair Bolsonaro? Olha, em tese, a melhor saída para o judiciário será guardada em cima da Câmara dos Deputados. Porque isso é uma decisão política e isso é mais rápida. O judiciário não acredita em impeachment justamente por causa do clima das ruas. Há vontade dos partidos. Isso tem. Os partidos querem, né. Principalmente os partidos da oposição. E os partidos de centro, né, que tem aqui tudo visto as eleições de 2022. Depois dos dois discursos de ontem, os ministros do Suprema Corte começaram a discutir o caminho jurídico para calar o presidente. Segundo o ministro de um tribunal superior, que falou à CNN, que a situação é grave. Para não dizer gravíssima. Não dá para ficar em silêncio. E por isso já foi iniciado o debate sobre as saídas jurídicas. Tendo em vista que o judiciário, como eu já disse, ainda não aposta em um processo de impeachment a ser levado adiante. Mas ainda há dúvidas sobre qual caminho seguir. O certo para essa fonte é que cresce até a ineligibilidade de Bolsonaro em 2022. Mas esse processo só bastará se o Congresso Nacional finalizar apoio. E preciso também, aí, viu, Dani? Sabe? Do apoio da Procuradoria da República. Senão não adianta nada também. Há pelo menos sinais do rumo nessa discussão para punir o presidente e torná-lo inelegível? Na discussão de ontem, ontem à noite e ontem pela manhã, foram apontados três caminhos nesse debate. Um deles foi descartar a chapa de Bolsonaro e Mourão no Tribunal Sobre-eleitoral. Porque esse processo, esse inquérito está ocorrendo há algum tempo já. Essa saída tiraria o presidente do cargo e o impediria de disputar as eleições de 2022. Para tanto, é preciso que sejam apontados as ações de cansação de chapa que tramitam no TSE. Quando se fala chapa, casa sem os dois, o presidente e o vice. Aí, nesse caso, como já passou de mais de dois anos da que chamaram o pote, quem assumiria o presidente da República seria o presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, eles estão buscando uma saída jurídica nesse caso aí para separar. Para tanto, é preciso que seja apontado, como eu falei para você, no TSE. Haveria, se fosse seguido esse caminho, a possibilidade de desmembrar a chapa, de modo que o vice-presidente Mourão assumisse. Porque quando você fala chapa, é chapa, eu falei para você, é chapa completa, né? Bolsonaro e Mourão. Então, estão discutindo uma saída para separar isso, para desmembrar, para que o Mourão assumisse. Por isso que é um caminho, é que é um cenário, né? Que precisa doar volta o universo político, principalmente o Congresso Nacional. Tanto pelo estresse que causaria no país com a possibilidade de um general assumir, né? A presidente da República. Além disso, o STF não conseguirá punir o presidente Jair Bolsonaro sem a denúncia da Procuradoria Geral da República. E hoje o chefe do Ministério Público Federal, o procurador Augusto Aras, não tem a intenção de arrumar briga com o presidente. Outro caminho seria caçar o registro da candidatura de Bolsonaro em 2022. Essa solução, porém, demoraria mais tempo, viu, Dani? A legislação eleitoral só permite que um pedido de cassação de registro seja feito após a candidatura ser registrada. No caso, o Bolsonaro seria candidatura à reeleição, né? O plano de registro é dia 15 de agosto de 2022. Até lá, porém, partidos podem apresentar representações por propaganda eleitoral antecipada, com pedido para que ele se abstenha, por exemplo, de utilizar recursos públicos para fazer atos considerados de campanha antes de empreendimento legal. Como aconteceu ontem, né, nesse período desses protestos, a intenção é proibir que o presidente fosse participar de protestos gastando dinheiro público, de uso de helicóptero, avião, para deslocamento e toda segurança também, né? Isso dentro de um entendimento que quando ele ataca as urnas, na verdade, já está se posicionando como candidato em 2022. Com isso, o presidente pretende se construir uma linha de tempo de atos do Bolsonaro para, quando houver registro da chapa, já haja elemento para apresentar uma ação de investigação judicial e eleitoral, para o abuso de política e econômico. O terceiro caminho é aguardar o desenrolado do inquérito aberto para o TSE, para pular a live que Bolsonaro fez atacando a urna eletrônica. O resultado possível é que a live seja considerada propaganda antecipada e que o registro da candidatura não seja fornecido pelo tribunal. Essa saída, porém, só ocorreria a partir de agosto do ano que vem. Olha só como que é complicado. Adilson, temos um minutinho ainda aqui só para você concluir. Os políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram sobre os atos do presidente? Se manifestaram. O deputado Fabio Tóbi, que é o crítico do governo, é um juiz também, um juiz respeitado, e disse que os atos do presidente já se enquadram o crime de responsabilidade e pode haver processo de impeachment, sim. A segunda intervista diz que a Constituição tem remédio, remédio para punir o presidente Jair Bolsonaro. Em sua avaliação, os discursos do presidente estão recheados de insinuações e ameaças e ações constantes contra a ordem democrática e as liberdades públicas. Parece que o Congresso Nacional está vigilante e tem instrumentos constitucionais para conter qualquer tentativa de retrocesso. Adilson, muito obrigada pela sua participação, viu? Um ótimo dia para você. Para você também. Um abraço. Felicidade a todos.